Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. As regras foram mudadas. There's a fine line between right and wrong. And somewhere, in the shadows, they send us in to find it. 12-6 Actual. Target is in the main house. You have executed already. Bravo-6. Going dark. Star clear! Vector-6-4, green light. Typical weapons are now in the wild. Corbin, copy-up. You guys, hostels assaulted civilians. Get to safety, go! We get dirty, and the world stays clean. That's the mission. Go, go, go! Where's your team? That's my old comrade. Eu tinha uma missão esse ano. Eu não ia hypar o COD esse ano. Eu não ia hypar o COD esse ano. Mas saiu o trailer e eu falhei miseravelmente. Cara, eu falhei miseravelmente. Gente, vocês viram o trailer aí agora. E o que que acontece? Eu queria conversar algumas coisas sobre o COD 2019. A gente já descobriu algumas coisas aí que estavam sendo especuladas. Tem umas novidades que, cara, fantástico. Simplesmente fantástico. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei, velho. Eu tentei. Eu falei, eu não vou hypar. Vai que dá merda. Vai que esse treino vai dar certo. E eu vou quebrar a cara igual foi no BO4. Mas, mas, franquia Modern Warfare é vida, né, velho? Não tem como. Melhor franquia do COD não tem... Não tem como. Não tem argumento, cara. Não tem argumento, cara. Modern Warfare, sinalzinho de maior o resto dos COD tudo, saca? E aí, o que acontece? A gente conseguiu ver algumas coisas aqui no trailer, certo? Pra quem não entendeu ainda, o jogo vai chamar Modern Warfare. E ele é um reboot. Eles estão fazendo uma história nova. É como se eles pegassem os mesmos personagens lá. Ninguém morreu. Não aconteceu nada. Esquece aquela história lá. Vamos fazer uma história nova. E é isso que tá acontecendo, beleza? Eu não sei ainda se tem algum período de tempo. Tipo assim, ah, é entre o MW2 e o MW3. Não sei falar. Mas, a gente sabe de algumas coisas. E aí, antes de falar sobre as coisas que me hyparam aqui, né? Vamos falar sobre o trailer mesmo. A gente viu umas coisas interessantes aí. Por exemplo, uma visãozinha noturna. É a volta das missões de visão noturna, hein? A gente tem algumas armas antigas aí. Antigas, entre aspas, né? Algumas armas muito conhecidas. A gente viu o AK. A gente viu o MP5. A gente viu o que me pareceu ser uma Jiggle. Não sei se é realmente uma Jiggle. Mas eu fiquei hypado pra um caralho quando eu vi essa arma. Eu vi uma arma que... Eu não sei se era um MP também. Eu posso estar equivocado. Pode ser uma outra. Porque a parte de cima apareceu. Mas eu não consegui identificar se era ou não. E o que acontece? Eu acho que finalmente os caras estão começando a entender o que os fãs querem. Finalmente eles estão entendendo que a gente quer um jogo da hora. A gente quer ver melhoria. A gente quer ver inovação. A gente quer que eles atendam os pedidos. Entendeu? E caras, duas coisas extremamente importantes aconteceram aqui. Já foram anunciadas, certo? A fonte é Charlie & Tell. Quem quiser ver essas paradas, entra no site da Charlie & Tell. Tá tudo bem específico lá. E é basicamente o seguinte. Primeira coisa. Lembra que a gente estava especulando lá sobre o aspecto grátis do jogo? Que tipo assim. Ah, vão deixar o multiplayer gratuito? Será? Ou será que vai ter algum tipo de demo? Então, a gente já sabe o que é o aspecto grátis. E cara, eu estou impressionado. Eu já estava assim esperando que isso fosse acontecer esse ano. Mas é o seguinte. Chega de enrolar, né? O cost desse ano não vai ter Season Pass. A própria Call of Duty já falou. Não vai ter Season Pass. Os mapas novos. Os eventos. Todos vão ser gratuitos para todos os players. Certo? Ou seja. Não vai ter mais divisão de DLC. De... Ai, eu tenho a DLC 1. O fulano tem a DLC 2. Aí eu não jogo os mapas que ele joga. Ele não joga os mapas que eu jogo. Acabou isso. Acabou a divisão. Isso que era um problema muito sério. Que acontecia desde o início. Esse sistema de DLC. Ele é extremamente ultrapassado. Finalmente a gente conseguiu vencer esse modelo. Porque cara. Isso aqui só dividia a player base. Isso aqui só dificultava de achar sala. Tornava os lobbies mais difíceis. Porque querendo ou não. Você caia sempre com as mesmas pessoas. E normalmente se você comprasse a DLC. Você ia cair nos lobbies mais tryhards. Porque quem comprava a DLC. Era sempre os mais fãs. Os mais viciados. Os que sempre estavam jogando o jogo. Sabe? Jogador casual normalmente não liga muito pra isso. E o que acontece? Finalmente. Esse negócio acabou. Agora vai ser tudo de grátis pra todo mundo. Lançou mapa. Todo mundo joga. Cara. Eu... Eu tô assim ó. Eu tô... Eu não sei nem dizer. Eu não sei nem falar o jeito que eu tô. Saca? Essa aqui... Nossa. Uma das melhores mudanças que aconteceram nos últimos tempos. Né? Em relação a franquia. Saca? Com certeza isso aqui vai levar a franquia pra frente. Vai dar um... Um ar melhor pra franquia. Certo? Extremamente positiva essa mudança. Igual eu tava falando lá na live. Algumas pessoas ficam me criticando. Falando... Ai, ai. O corpo só fala mal dos jogos. Então. Eu falo mal do que precisa ser falado. E eu falo muito bem do que precisa ser falado também. Isso... Isso daqui é um exemplo. Cara. Incrível. Incrível. É a palavra pra essa mudança. Incrível. Vai ser ótimo. Vai ser lindo. Vai ser maravilhoso. Não tenho o que reclamar disso aqui. É o que devia ter acontecido há muito tempo já. E finalmente aconteceu esse ano. Beleza? O segundo tópico também. Que é de extrema importância. Que foi outra mudança. Cara. Finalmente mudaram a engine do jogo. A nova engine é infinitamente melhor. Infinitamente mais poderosa. Lá na Charlie & Tell. Tá tudo explicado lá. Bonitinho. No que que ela é melhor. Mas acredito que eu tô falando. Ela é infinitamente melhor. Eu chuto pra vocês. Que esse code agora. Ele vai ter os melhores gráficos. De toda a franquia. Certo? Eu não tô falando isso aqui com certeza. Porque a gente não viu o gameplay ainda. Como é que vai ser. Mas. Pelo que eu vi lá da engine. Parece que ela é realmente muito boa. Então assim. Podem esperar uma melhora nos gráficos. E no desempenho do jogo. Saca? Que já é uma vitória fantástica. Finalmente. Acabaram com esse negócio. De ficar postando o mesmo jogo. Com uma arminha diferente. Que era isso que acontecia. Saca? Era sempre a mesma engine. Feita do mesmo jeito. Trocava lá umas paradas. E toma aqui. O jogo novo. E dessa vez não. Dessa vez eles realmente estão. Mudando as coisas. Me parece que tá tudo. Tá tudo sendo muito bem feito. Né? Em breve a gente deve ter mais informações. Aí sobre o multiplayer. Por enquanto. Tá tendo informações. Só sobre o single player. Certo? E por último. A última coisa que mudaram aqui. É o seguinte. Cara. O jogo já foi anunciado. Vai ter crossplay entre PS4, Xbox e PC. Meu amigo. Crossplay entre PS4, Xbox e PC. Cês sabem o que que é isso? A quantidade de players que vai ter jogando no mesmo servidor vai ser insana. Insana. Cê vai conseguir achar sala o tempo todo. O tempo todo. Qualquer hora. Quero achar uma sala aqui de dominejo. Três horas da manhã. Cê vai achar sala. Saca? Então assim. Eu não sei como é que eles vão implementar. Esse lance do PC jogar junto com as outras plataformas. Saca? Não sei como é que vai ser isso daí. Mas é outra mudança fantástica. Incrível. E cara. Todas essas três coisas. Me deixaram extremamente hypado. Eu não ia hypar esse ano. Eu não ia falar nada. Eu ia ficar tranquilo no meu mamilo. Mas não deu certo. Não deu, velho. Eu não consegui. Os caras que estavam na live lá viram os gritos que eu dei. E é isso aí, mano. Comenta pra mim o que vocês acharam disso tudo. Dessas mudanças que vão ter. Se vocês acham que são positivas ou não. Se vocês estão realmente hypados. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa um like aí no vídeo pra ajudar, beleza? E é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.